Praças de Ribeirão Preto continuam abandonadas. A falta de fiscalização favorece a depredação do patrimônio. Especialistas alertam que a história de Ribeirão Preto pode se perder pela falta de ação do poder público. Os moradores do bairro Castelo Branco pintaram a Praça Miguel Coliche no fim do ano passado. Com a cor verde, o ambiente ficou bonito e até agradável para a população. Mas isso durou pouco, porque logo os bancos apareceram assim, pichados com conteúdo publicitário das marcas dos antigos anunciantes do espaço. Claro que o autor das pichações não foi encontrado. Também não apareceram até hoje os mal-educados que fizeram isso com a lixeira da Praça das Bandeiras no centro de Ribeirão. O mesmo foi feito nas paredes do coreto e do banheiro. Quem passa pelo local reclama. Quando você passa por aqui, o que você sente? Olha, como o Ribeirão pretana, e adoro essa cidade, é muito triste. Principalmente praças, uma região central. Ribeirão está muito feia. Este vídeo que circula nas redes sociais mostra a indignação de uma moradora de mais de 90 anos depois de perceber que a mureta do coreto estava quebrada. Toda a vida eu venho aqui, era bem arrumadinha, agora eu venho aqui tão curtiço. O que é que fica desse jeito assim? Os bancos também foram quebrados. A lixeira que está há muito tempo no local já apodreceu. E a luminária foi levada. E a falta de fiscalização tem facilitado a vida dos marginais. Em vários postos aqui, a gente já não encontra mais a fiação. Aqui, olha só, eles não levaram o fio, mas ele ficou pendurado e o relógio já não funciona mais. É triste, né? Ribeirão está abandonado, né? Não tem cuidado, né? O patrimônio público está meio complicado, né? Essa historiadora diz que Ribeirão Preto não pode perder suas memórias. O executivo deveria intensificar, na opinião dela, a fiscalização nas áreas, mas principalmente desenvolver políticas públicas de orientação sobre a importância das áreas verdes e espaços públicos para uma cidade. Nós precisamos ir na raiz do problema. Políticas públicas educativas, campanhas educativas, que restabeleçam a ligação da população com a sociedade. Tanto aquele indivíduo que vê o outro estragando, ele interferir porque aquilo é seu, como aquele que estraga aos poucos ter consciência de que o que ele está estragando não é da prefeitura, é de todo mundo. A Câmara aprovou no ano passado uma lei que prevê multa por pichação. Os valores vão de 5 a 10 mil reais em casos mais graves se o ato for feito em monumentos e patrimônios tombados. Além disso, o infrator poderá responder também por dano ao patrimônio público. Mas a pena é pequena, de seis meses a três anos. É uma pena que a pessoa pode cumprir ela solta, é uma pena que, de um modo em geral, ela não desestimula a pessoa que cometeu aquele dano. A pena ela deveria ter um caráter, no mínimo, para desestimular para que aquilo pudesse ocorrer novamente. Com isso, a imagem de Ribeirão Preto vai ficando cada vez mais prejudicada. Ribeirão está feio na foto, poderia estar melhor, com certeza. Um pouquinho de atenção a mais, não espalhar lixo, cuidar. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A prefeitura tomou conhecimento dos problemas citados na reportagem e vai encaminhar equipes aos locais. Obrigado. Obrigado.